Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Pra quem não sabe, galera. Existe a maldição da Scar, tá ligado? Se você pega a Scar no começo do jogo, você nunca ganha. Ô, joguinho. Se ele é mais rápido um pouquinho pra poder gostar de você. Aí, boa. Obrigado. Se você pega a Scar no começo do jogo, você nunca ganha. Ó. Meu amigo. Obrigado, jogo. Ufa! Quase que eu já morro ali, velho. Pump é osso, cara. A Scar de perto é contra a Shot e a galera não joga nada, velho. Joga nada. Tranquilo, Luca. Tamo junto aí. Usa que tipo de controle padrão profissional? Eu uso profissional de combate, galera. Sempre. Vim nessa casa aqui. Quero mais shield, na verdade. Ó, maizinha verde. Eu não preciso de sair, né? Eu vou levar porque... Me entreguei tudo aqui, galera. Eu tiro ali, mano. Agora é o seguinte. Ela vai ficar ali. Só na... Na marotagem. Ó. Olha pela descrição e olha o gameplay. Tamo junto, cara. É nóis. Não tem granada. Não tem granada. Não tem granada. Cara, eu podia ir lá, tá ligado? Tentar pegar ela, mas eu não tô querendo perder esse meu shield, cara. De verdade. Tô com 100 de HP bonitinho e 100 de shield, cara. 50 de shield, cara. Não tô querendo perder isso, manja. Acho que eu vi ela ali em cima. Valeu, EDPlasmaGamer. É nóis, mano. Porque subir... Subir as escadas ali em torres, cara, é complicado, mano. Eu vou dropar as armas, galera. Relaxa. E eu peguei as armas aqui... Pra atirar de alguém que possivelmente fosse ali, entendeu? Não é que eu vou ficar sem um monte de arma, não, galera. Eu vou dropar as armas aqui, relaxa. Cadê o maluco, velho? Eu vou lá no meio da treta, galera. Salvamos. Deixa eu vir por aqui. Ó, tá comendo lá. E aí, ThiagoGamer. Muito obrigado pela inscrição, meu querido. Ó, me mexeu daqui. Agora é a hora que eu começo a dropar as armas, galera. Tem um baú aqui? Tem. Aí, ó. Tá vendo, ó? Assim a gente vai dropando as armas. Agora sim estamos bem, hein? Pega isso aqui. Ferro. Munição. Tem mais baú aqui. Vou botar essa granada aqui, velho. Beleza. Caraca, fizeram umas bases legais aqui, hein, mano. Só tô vendo o cara lá no jardim. Cara, deu um hit laranja no cara, velho. Tomar banho, velho. Tá dando tanto falha de hit nesse jogo, velho. Não tava assim antes, mano. Tem um cara lá, ó. Ó lá. Meu amigo, tô caindo morro aqui, velho. Tá. O cara tem aqui, irmão. Meu Deus, cara. Olha onde o cara tá lá. Olha onde o cara tá lá, velho. Lá na PQP, mano. O cara me encaixou um tiro, mas é um cagado mesmo, né, velho. É um camperzinho mesmo, né, mano. Olha onde o cara tá lá. Caraca, moleque. Maluco chato camperzinho lá na cima da torre. Não sejam esse cara, galera. Maluco lá. Tem cara pra cá também. Vou buscar esse cara aqui. Opa. Mano, você vai vir pro galpão, cara? Caralho, irmão. Chato pra caraca, velho. Não, não. É isso aí. Ok? Eu vou rumor. Tá no high ground, velho. O cara não tá na parte de cima, pra baixo. Então ele tem vantagem, velho. Não posso trocar com ele ali. Acho que ele viu outro cara ali. Pronto, irmão. Pronto. Pronto. Tá bom pra você? Chatão, hein, cara? Chatão, hein, irmão? Foi a prescrição aí, Fortnite Kills. É nóis, mano. Vou carregar aqui. Beleza. Mas Kills, que parece fácil, velho. Tem que ralar pra pegar o cara, velho. Olha o tamanho da base que os caras fizeram lá, velho. Vou te contar uma coisa, mano. Vai fechar pra cá, galera. Deixa eu me sniper assim, galera. Deixa eu me sniper assim, que eu tô usando double shot, velho, mano. Eu sei que no solo a sniper joga, né, velho? Peraí. Eu vou entrar aqui na casa, vou usar fogueirinha. Eu pego uma fogueira, velho. Vou ficar full HP. Tem que arrumar material também, né, velho? Solo acaba mó rapidão as partidas, mano. Eu sempre esqueço disso. Eu sempre esqueço que solo acaba rapidão as partidas. Tá ousada a fogueira. Tá ousada a fogueira. Pronto, tá ousada a fogueira. Eu não queria deixar a pump, galera. Os malucos da torre, velho. Ah, foram tudo pro morro, né, mano? Como já é de se esperar, né, velho? Olha ali, ó. Me viu aqui, irmão. Nice loot. Scar? Minishield. Depois ver a loja? Com certeza. Eu tive a loja sim, meus queridos. Agora sim eu posso pegar uma sniper, porque eu tenho uma... Ali, só foi falar. Tem uma tática roxa, tá ligado? Para os amantes da sniper, o Carlos tá de sniper. Tô num teco das costas aqui agora há pouco. Agora de quem eu não sei. Essa roupa aqui, cara, desse personagem aqui, ela fica muito exposta, tá ligado? Isso é bem... Bem zoado. Começar a fechar já, mano. Tem cara ali, ó. Será, irmão? Você vai subir esse morrão todinho, velho? Eu odeio quando o safe fecha em morro, velho. Eu detesto, mano. Tem o loot ali, ó. Tentas que vai ter cara aqui, velho. Pior que eu não queria usar a escada do mano ali pra... Pra subir aqui, tá ligado? Eu poderia ficar parado na base, tá ligado, galera? Esperando fechar a safe aqui. Pra ver pra onde vai. Mas aí a gameplay fica chata, né, mano? Os caras farmam muita vitória camperando, tá ligado? Eu não gosto de camperar não, mano. Tem uma treta lá embaixo, lá, ó. Ó lá. Tem um maluco lá embaixo. Tá vindo pra cá. Tá lá, ó. Tá bugado o bagulho lá, velho. Ó lá. Aquela é a cabeça dele, será? Tá bom. O cara subiu tudo, será? Tá? Acho que sim, mano. Meu bagulho fechou no morro, velho. Ah, não, cara. Fala sério, jogo. Vai ficar fechando em morro, velho? O cara tá ali, ó. Eu acho que ele me viu. Opa! Opa, Fion! Opa, Fion! Que na atirar o quê, galera? O bagulho meu é ir pra cima, velho. Se não for pra ir pra cima, não adianta não, mano. Meu amigo. Olha esses caras aqui, cara. Opa! Opa! Tão em duplinho, então. Tão em duplinho, então. Fala isso, velho. Fala aí, seu verme. Ah, tá camperandinho. Boa, irmão. Bora, bora fumar ele, irmão. Bora. Meu maluco. Matou? Meu Deus, acabou o pau. Ô, mano. Que isso, cara? Que play, meu querido? Que play, meu querido? Sai fora. Isso que arraiala o gameplay, galera. Briga nas alturas. Sai fora de basezinha, pô. Os caras estão bem duplos ali. Vocês viram, velho? Os putinhos ali. Os caras têm que jogar dupla pra ganhar, velho. Os caras são muito verme, né, mano? Sai fora. 400 balas de 12, cara. Ô, maluquinho ali. Deixa ele. Se eu fosse uma rocket, eu fumava tantas... Isso, tá... Os caras estão... Olha lá. Estão vivos ainda, velho. Até agora. O cara não me ajudou, velho. Meu Deus. O osso aqui ainda fechou pros caras, tá ligado? O osso aqui ainda fechou pros caras, mano. Trinta segundos. Trinta segundos. Cadê o outro cara, velho? Tá ali, tá ali, tá ali. Fala aqui, irmão. Fala aí, seu lixo. Fala aí, seu lixo. Fala aí, seu lixo. Fala aí, rapaz. Agora eu vou pra safe. Tá bom? Vou pra safe agora. Cadê ele? Desceu também? Acabou o material, guys. Cadê o malucão, velho? Tá aqui, ó. Tá aqui em cima, aqui, ó. Tô vendo ele aqui. Olha ele ali, ó. Cadê o outro maluco? São três, cara. Toma, demônio! Toma, rapaz! Você me respeita, irmão! Tá tirando, pô! Cadê o outro parça? O que é isso, irmão? Cadê você, irmão? Aqui embaixo? Embaixo de mim. Em algum lugar. Mati você, irmão. Cadê? Não larga agora, não. Meu Deus. Toma, rapaziada! Raiela o gameplay pra vocês, pô! Respeita a minha história. Pode vir duplinho aí, ó. Vem mais aí, ó. Vem mais aí, pô. Pode vir duplinho. 209 pessoas na live, pô. É nóis, rapaziada. Pode vir duplinho aí, pô. Pode vir duplinho aí. É nóis, rapaziada. Pô, deixa o like na live depois dessa... Raiela o gameplay pra vocês aí, ó. Nem joga o solo, pô. Pega o duplinho no solo aí, ó. Raiela o gameplay, guys. Nada de basezinha não, mano. Não é pra cima, pô. É proibido conchilar. 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 É proibido conchilar.